O que é sucessão rural? Sucessão rural não é apenas a transferência de posse de terra entre as gerações. Sucessão rural envolve todos os direitos necessários para que um jovem que queira construir seu projeto de vida no campo com qualidade de vida. Basta apenas ter vontade de ficar no campo para garantir a sucessão rural? É claro que não. Construir um projeto de vida no campo implica em ter acesso a direitos e políticas públicas para que as famílias possam produzir, comercializar, ter uma vida digna e de qualidade, tendo prazer de viver e cuidar das futuras gerações. E implica também em ter o apoio da família em diversos aspectos. A permanência de jovens no meio rural traz algum impacto para as cidades? É claro, somos nós quem produzimos o alimento que vai para as mesas dos brasileiros e das brasileiras todos os dias. Se nossos filhos e filhas não tiverem condições de permanecer no campo com qualidade de vida, como o Brasil se alimentará? É isso que significa garantir a segurança e a soberania alimentar. Garantir que nosso país seja capaz de produzir os próprios alimentos saudáveis, sem depender de importação e nem de alimentos industrializados, cheios de químicas. Para haver sucessão rural, é preciso garantir o acesso à terra e a todos os direitos básicos com saúde, habitação, saneamento e educação do campo. E uma vez na terra, precisamos ter condições de produzir com acesso a crédito, assistência técnica, seguros, meios de comercialização. E nós sabemos que para uma vida de qualidade é preciso também garantir lazer, cultura, esporte, acesso à internet e diversas tecnologias. A sucessão rural também envolve o apoio da família e da comunidade. Precisamos valorizar o campo como espaço de identidade e onde nossos jovens tenham mais autonomia e participação nas decisões produtivas e econômicas das famílias. Garantir a sucessão rural é bom para os povos do campo, das florestas e das águas e também para todo o Brasil. Música